Quem é que tá acordando? Quem é que tá acordando? Eita, neném que dorme, meu Deus. Acordei. Acordei, mamãe. Quero o TT, tô com fome. Foi muito corrido. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Inclusive, tá chegando a mais um hoje, se não me engano. Cara, não sei onde eu vou botar tanto sapato, meu Deus. Espaço eu não tenho mais, mas vou mostrar logo aqui. É branco, é azul, então agora eu peguei uns coloridos mesmo. Esse aqui também, que eu achei muito lindo. Olha que da hora. Teve esse aqui também. Olha que bonitinho. E esse aqui, que eu achei maravilhoso. Mano, agora eu tô na dúvida. Eu queria fazer umas fotos, mas eu amei mesmo esse aqui. Eu achei esse aqui muito maravilhoso. Esse daqui chegou ontem. Achei muito top. Do pai de família. Aí eu acabei de chamar magrinho pra fazer as unhas. Desse mal ele não sofre. O parceiro só tem dedo. Aqui, sabe o que é isso? Rapaz, estresse. Rifa. Deixa estressado. É, o povo aí. Não paga. Não paga. Família, aproveitando aqui, já fez sua publi já. Vou deixar que eu raste pra cima pra você fazer sua fé. Não é raste pra cima. É o quê? Clica no link. Clica no link. Assunto aqui, mostra a unha. Deixa eu te falar, mano. Manicura e tem família, pô. Rapaz, o que é isso aqui, mano? O que é isso? Pô, mano. Eu quero vomitar, velho. Quando vem a cafeteira de perto, é essa aqui, ó. Tentei fazer um café aqui. Ficou, ó. Uma merda. E até hoje, eu tento colocar a hora certa nisso aqui. Gente, eu já olhei em tudo quanto é canto.